Cinco dicas que todo jogador de Dragon's Dogma precisa saber urgentemente, meus amigos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, muitas delas eu demorei pra descobrir, então vamos lá, vamos começar. A primeira delas é a seguinte, se você vir aqui nos seus status do seu personagem, você também tem acesso aos status do seu pawn. Porém, se você vir aqui na aba Profile, você consegue ver a seguinte informação sobre ele, que é a inclinação. Então, inclinação é o comportamento do seu pawn durante a batalha. No caso do meu, ele está como primário, guardião. Significa que ele vai o tempo todo tentar me defender durante a batalha, ok? Só que isso é alterável dentro do game a qualquer momento. Vou deixar aí pra vocês uma lista de todas as inclinações possíveis do pawn que você cria, né? Lá no Fextra Life, a gente tem o Nexo, a gente tem o Miticador e etc. Pra você alterar o comportamento do seu pawn durante a batalha, você vai vir aqui nesse local do mapa, que é a segunda mini cidade que tem no jogo. Você vai clicar aqui em comprar no Rift Shop e você vai ter várias poções, vários elixires que você pode simplesmente trocar. Se você escolher, por exemplo, o Elixir Challenger de desafiador, você pode ver lá escrito na listinha que eu mostrei, que ele passa a ser mais agressivo com os inimigos, ok? Outra coisa muito importante, que é a segunda dica, é pra você deixar as armas Dragon Forged mais fácil, saiba que na Bitter Black Island, o inimigo que tem a maior chance de deixar suas armas Dragon Forged é o Bishop, né? Que ele vai ficar aqui. Ele é um dos chefes principais aqui da Bitter Black Island, que a gente tem que passar por ele antes de chegar no chefe final, tá? Você vai encontrar ele bem aqui, ele é um dragão e um bispo. Ao você enfrentá-los, você vai ter uma chance grande de deixar suas armas Dragon Forged. Caso não venham suas armas Dragon Forged, você pode simplesmente usar a Dragon's Bane pra poder restaurar o seu checkpoint antes da batalha e derrotá-lo novamente, assim tendo outra chance, ok? A terceira dica é a seguinte, eventualmente no jogo a gente encontra várias armas e armaduras repetidas que a gente pega como purificação da Bitter Black Island. E saiba que, se você deixar uma dessas armaduras Dragon Forged e vendê-las, elas valem muito dinheiro. Essa aqui vale 1 milhão e 500 por estar Dragon Forged. Tem armaduras que chegam a 4 milhões de ouro, ok? Então é bem fácil pegar dinheiro assim. Se você usar também a passiva Autonomia, você pode simplesmente, pra poder ativar a passiva mais rápido, caso você queira já começar as batalhas com ela ativada, você pode chegar perto dos seus pons, agarrá-los e jogá-los na água, né? Caso for essa a sua vontade, pra você poder ficar sozinho aqui no game. Assim, ativando a passiva com mais facilidade e já começando a batalha, tranquilo. E a última dica, mas não menos importante, que é a seguinte. Você sabe que quando você joga de mago, a gente tem várias habilidades com o subtítulo Afinidade, né? Afinidade, que você deixa as armas dos seus pons com elementos, seja gelo, fogo ou raio. Só que se você apertar o L3, você consegue se bufar sem ter que esperar com que o seu pão faça isso por você. Cara, eu demorei muito pra descobrir que isso era possível dentro do jogo, tá? Espero que isso ajude vocês. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.